Aqui ó, eu vou roçando pra matar o frio. Você tá fazendo o do pau aí, ó. Como é que você tá filmando? Eu? Eu, rapaz, quase que eu tô aqui, aqui, ó. Tá? Eu vou? É eu, é eu, é eu. Ah, tu é, tu descolme todas as coisas, né? Eu acho que é a terra, rapaz. Anda, anda, anda um pouquinho pra agratar, ó. Não fica no lugar que não, Samuel. Eu ensino pra ele e ele... Eu vou quer ensinar você, 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 você... Que coisar. Anda, olha aí, anda pra cama. Você tá, você tá onde aí? Eu tô vendo você por aonde aí. Você tá filmando, né? Como é que você tá filmando o que aí, filho? Não tem jeito. Hã? Ele filma atrás da moita. Você tem que filmar o vovô, uai. Não, ninguém, ninguém vai lá. Aquela, essa árvore grandona, você tem que cortar, vê. Sabe o que, ó? Deixar só o pé de manga, se for deixar. Pai, daí vai, cai. Se você gosta, se você sai, você sai. Pela, deixa eu te tirar uma foto. Deixa eu ver.